Hoje eu vou liberar uma palavra de proteção, uma palavra de força e de vida sobre você, amém? Sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui hoje, ouça essa mensagem até o final, porque no final nós vamos orar juntos, nós vamos falar com Deus. Nós não precisamos de intermediários para chegar até Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus fez com que o véu se rasgasse e nós podemos entrar na presença de Deus todas as vezes em que quisermos. A nossa reflexão de hoje é em Salmos 125. Está escrito assim, Aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, agora e sempre. O domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos, para que os justos não sejam levados à injustiça. Senhor, faça o bem aos bons, aos que têm corações retos, mas aqueles que seguem caminhos tortuosos, o Senhor os afastará junto com os malfeitores. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para ter um minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se Deus colocar na sua mente o nome de alguém, uma situação específica, escreva aqui nos comentários, pois no final da mensagem nós vamos clamar juntos, para que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas quando eu leio alguns comentários das mensagens que eu posto aqui no canal, eu vejo muita gente lamentando sobre cansaço, sobre a dor de não ter as respostas que tanto procuram. Pessoas clamando pela saúde daqueles que elas mais amam. Alguns irmãos têm buscado uma bênção na área financeira, outros têm buscado uma restauração no casamento e muitos outros pedidos de oração que são feitos aqui todos os dias. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, hoje você se encontra com uma angústia muito grande no seu coração. Sabe aquele frio na barriga que nos invade e faz parecer que nada mais tem jeito, que daqui para frente as coisas só vão piorar? Se você está assim hoje, ouça essa palavra, pois é com você mesmo que Deus quer falar. Esse Salmo 125 é bastante conhecido, até mesmo porque transformaram parte dele em uma música, usando a parte onde diz, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E é interessante a gente ler o Salmo 125 e olhar para a nossa própria vida e perceber que às vezes nós nos encontramos de uma maneira bem diferente do que é citada no Salmo, não é mesmo? Tem momentos que nós estamos completamente abalados e estamos totalmente abatidos, diferente do monte Sião. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. É com essas ações que a gente consegue alcançar milhares de pessoas. Eu sei que às vezes, ao olharmos para a nossa vida, nos sentimos distantes daquela imagem de firmeza e estabilidade que o monte Sião representa. Pode ser que, nesse exato momento, você se veja enfrentando tempestades que te fazem balançar, dúvidas que te deixam inseguro e desafios que parecem intransponíveis. E aí é natural se perguntar, como eu posso ser como o monte Sião, inabalável, se eu me sinto tão vulnerável, aqui está a chave. O monte Sião, em sua imponência, não é apenas uma representação de força física, mas também um símbolo da presença constante e protetora de Deus. Quando o salmista diz que, assim como as montanhas cercam Jerusalém, o Senhor envolve seu povo, ele está nos lembrando de que nós não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos cerca com seu amor, sua proteção e sua força, mesmo quando nos sentimos fracos e abalados. Pense nisso, a força do monte Sião não vem de si mesmo, mas daquele que o criou e o mantém firme. Da mesma maneira, nossa força não precisa vir apenas de nós, ela vem da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, mesmo que você hoje se sinta abalado, lembre-se de que sua força vem do Senhor, que é inabalável. O salmista diz também que o domínio dos ímpios não recairá sobre a terra dos justos. O que isso significa para nós hoje? Significa que mesmo em meio às injustiças, à corrupção, à dor que nós vemos ao nosso redor, existe uma promessa de justiça divina. Deus vê cada lágrima, cada dor e cada ato de injustiça, e Ele promete ser o nosso refúgio, a nossa justiça. Portanto, eu te encorajo, não perca a esperança. Não se deixe abater pelas tempestades da vida. Mantenha sua fé firme no Senhor, assim como o monte Sião, e você verá que mesmo os maiores desafios podem ser superados com a força que vem dEle. Mantenha-se firme na fé, meu querido, minha querida, pois Deus está contigo, hoje e sempre. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por mais esse dia de vida, e por mais essa chance que o Senhor está nos dando de recomeçar, e de nos fortalecer mais uma vez. Pai amado, eu quero entregar em Tuas mãos a vida dessa pessoa que me ouve agora, e quero pedir que o Senhor a envolva em Tua presença, abrace ela com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós nos reunimos diante de Ti, reconhecendo a nossa limitação, a nossa humanidade, e reconhecendo também todas as falhas que cometemos. Sabemos que em meio às nossas imperfeições, muitas vezes nos desviamos do caminho que o Senhor traçou para nós. Por isso, nesse momento, pedimos sinceramente o Teu perdão. Perdoa-nos por nossas palavras precipitadas, nossas ações egoístas e nossos pensamentos que não honram o Teu nome. Lava-nos das nossas iniquidades e renova os nossos corações, para que possamos refletir mais de Ti em nossa vida. Senhor, queremos falar contigo também sobre as lutas e desafios que temos pela frente. Nas horas de incerteza, nas noites de preocupação e nos dias em que a carga parece pesada demais, nós nos lembramos das Tuas palavras. Jesus disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, nós te pedimos que o Senhor alivie a nossa carga. Nos dê força, Pai. Nas horas de cansaço, restaura o nosso vigor. Na angústia, seja o nosso consolo. E no momento da incerteza, que o Senhor seja a luz que guia os nossos passos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa oração. Que cada um sinta a Tua presença, de maneira real. Que a Tua mão de bênção repouse sobre a vida deles, trazendo paz, amor e alegria. Que cada coração seja repleto da Tua graça, e que cada vida seja um testemunho vivo do Teu amor e do Teu poder. Deus, nós apresentamos diante de Ti, cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E também aqueles que não foram escritos, mas que somente passaram pela mente dessa pessoa. Tu conheces cada coração, cada lágrima não vista, cada sussurro silencioso de esperança. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando desafios no Seu casamento, no Seu relacionamento. Eu peço que a Tua mão de restauração esteja sobre essa pessoa. Que o amor, a compreensão, o perdão, a paciência, sejam renovados. E que cada casal encontre em Ti, a fonte da sua união e da sua força. Eu coloco diante do Senhor também, aqueles que passam por dificuldades financeiras. Eu peço que a Tua provisão seja evidente na vida dessa pessoa. Abre portas, Senhor. Abre oportunidades. Dê sabedoria para cada tomada de decisão que envolve a vida financeira dela. E que cada um possa testemunhar do Teu cuidado e do Teu amor. Eu oro também, meu Pai, pelas famílias que estão clamando pela Tua intervenção, para que haja paz e harmonia nessa casa. Que laços de amor e compreensão se fortaleçam. E que cada membro dessa família possa experimentar a Tua presença. Eu também coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão lutando com questões de saúde. Saúde física, saúde mental. Eu peço que a Tua mão de cura esteja sobre a vida deles. Que o Senhor possa dar alívio dessa dor, restauração da saúde e conforto para a mente e o espírito. Que cada pessoa possa sentir a Tua presença consoladora enquanto ela está na busca da cura por essa enfermidade. E para cada coração que se encontra angustiado, para cada alma que busca direção e propósito, eu peço que a Tua luz ilumine os caminhos dessa pessoa. E que a voz do Senhor seja ouvida por ela de maneira muito clara. Que cada um encontre em Ti a fonte de toda sabedoria e de toda orientação. Senhor meu Deus, agradecemos por Tua infinita bondade e misericórdia. Sabemos que em Ti encontramos tudo aquilo que precisamos. Confiando em Tuas promessas e em Teu amor, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. e é por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se tornando membros do canal. A sua ajuda tem nos ajudado a manter de pé esse projeto. E como uma forma de expressar a nossa gratidão, os membros do canal têm acesso antecipado ao Minuto com Deus. E o último recado. Chegou o novo livro do Minuto com Deus de 2024. Com uma palavra rápida para cada dia do seu ano. E também com mensagens inéditas. Adquira o seu através do link que vai estar no comentário fixado do vídeo e também na descrição. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. E o nosso canal é só um minuto com Deus de novo. Eu sou o nosso canal e não adorando o meu canal. E o nosso canal é só um minuto com Deus de novo. E o nosso canal é só um minuto com Deus de novo. Legenda Adriana Zanotto